Nesse vídeo eu vou te mostrar como usar o comando fio no Minecraft, comando que a gente usa pra construir e também pra destruir. Primeiro eu vou mostrar como destruir, então o comando fio geralmente é feito por duas coordenadas, e eu quero destruir esse bloco gigante de diamantes. Então primeiro eu vou pegar a coordenada desse bloco do canto de baixo, e é só digitar barra fio e apertar tab 3 vezes que vai preencher o comando automaticamente, e agora é só dar enter. Beleza mano, agora eu vou aqui em cima pegar a coordenada desse bloco do canto de cima oposto ao de baixo. Então eu abro o chat e aperto na setinha do teclado pra cima, e mais 3 vezes o tab. Agora eu dou espaço novamente e digito R. Agora é só dar enter mano, e pronto, bloco de diamantes gigante destruído. O próximo passo é aprender a construir, só que é um pouquinho diferente do comando de destruir. Em vez de eu selecionar as duas coordenadas nos blocos que já existem no mundo, eu vou posicionar o primeiro bloco onde eu quero. Agora eu vou fazer o comando de pegar a coordenada dele. Agora eu vou posicionar o segundo bloco em algum outro lugar, vou pegar a coordenada dele e fazer o seguinte. Eu vou digitar o nome do minério de diamante e apertar enter. E tá feito, temos uma construção de diamante maciço. Ou seja, por dentro ele é todo de diamante também. Mas ainda tem mais, se eu quiser construir uma sala gigante e oca por dentro, é só eu definir as duas primeiras coordenadas, editar o nome do bloco que eu quero construir e no final dar um outline. Olha só mano, é um bloco gigante e oca por dentro, posso fazer uma casa aqui ou qualquer outra coisa. Mas a gente não pode esquecer que existe um limite de construção de blocos que é em cerca de 35 mil blocos. Ou seja mano, se eu quiser construir mais blocos que isso de uma vez só, daí eu preciso usar o wordedit. Mas se você gostou desse vídeo, novamente eu peço que você deixe o like que eu vou ficar muito feliz com isso.